Talvez a melhor analogia para entender o que é Piotr Jan e o que ele foi na luta co-principal do UFC 267 é que o russo é como um carro a álcool. Se o dia está frio, tem que esquentar o motor antes de sair. Mas depois que pega, ele é mais eficiente, porque é mais barato e também se desgasta menos ao longo da vida útil por ser mais limpo. Sim, eu estou aqui dizendo que o Piotr Jan é como aquele monzinha tubarão em bom estado de conservação. E acredite, essa caranga anda demais. Se a gente for olhar as últimas lutas de Jan, a história foi bem parecida com o que vimos hoje. Contra José Aldo, por exemplo, o início foi bastante equilibrado. Aldo até levou a melhor no segundo assalto. Mas dali pra frente, o russo tomou as rédeas da situação até conseguir o nocaute. Contra o Jamã Sterling, um cenário muito parecido. Primeiro round muito equilibrado, segundo com vantagem pra Sterling e do terceiro pra frente, a maré virou. Só que aí veio aquela joelhada ilegal que custou a vitória e o título a Jan. Em Abu Dhabi, onde coincidentemente Jan já havia conquistado seu cinturão linear diante de José Aldo, Corey Sanhagen começou muito bem. Em um estilo que lembrou bastante aquele balé da violência de Dominic Cruz, TJ de Lachol e Cody Garbrandt. Coincidentemente, todos colegas na categoria até 61kg. Jan foi surpreendido logo de cara pela troca constante de bases, a manutenção eficaz da longa distância e foi Sanhagen quem conectou os melhores golpes. No segundo round, a situação foi mais ou menos parecida, mas já começávamos a ver uma evolução de Jan, como de costume. Tanto que, na opinião dos juízes, ele já levou essa parcial por 10x9. No terceiro, no entanto, esse equilíbrio mingou. Sanhagen continuava tentando manter a movimentação e a longa distância, Jan buscando encurtar pra entrar no infight. E quando ele conseguiu, ficou claro porque o Corey tentava evitar tanto isso. Jan já havia tentado antes, sem sucesso, um golpe parecido. Mas no terceiro assalto, conectou um belíssimo soco rodado limpo, que fez Corey Sanhagen cair pra trás com os olhos arregalados. O russo foi pra cima, mas no instinto de defesa, Sanhagen conseguiu raspar, depois se defendeu bem e até reverteu a posição pra voltar a luta pra cima. Mas tomou uma blitz nos segundos finais e acabou sendo salvo pelo gongo. Quando eles voltaram para o quarto round, a situação de Sanhagen já era bem mais complicada. A movimentação já não funcionava tão bem assim e os ângulos já não eram tão precisos. Jan havia conseguido encontrar a distância e conectou mais nesses 5 minutos do que em qualquer outro round. No quinto assalto, o ritmo até diminuiu um pouco, mas a vantagem já estava estabelecida e era muito grande. A luta foi um supletivo, um intensivo de MMA. Foram estilos diferentes, encaixes, alto nível técnico na trocação, bastante dinâmica quando a luta foi pro chão e muita eficiência. Pra mim, ficou mais do que claro que Pioter Jan é o cara mais sinistro da categoria até 61kg, mesmo que não tenha mais o cinturão linear. Eu falei bastante sobre isso na época, mas deixa eu reforçar aqui. Eu não concordo com a ideia de que Alderman Sterling não é um campeão legítimo, como chegou a ser dito após a conquista dele. Objetivamente, é isso. Uma vitória por desqualificação, nocaute, finalização ou decisão tem o mesmo valor quando o assunto é tornar o lutador um campeão mundial. Por isso, sob o texto frio das regras, ele é um campeão legítimo. Mas o que falo aqui é de uma percepção subjetiva. E por isso mesmo, não ter o cinturão num determinado momento não quer dizer que você não é o mais cabuloso da sua categoria de peso. Salvo esse momento da desqualificação, o Jan tem um retrospecto virtualmente impecável e irretocável dentro do UFC, e mesmo fora da organização, já que ele só havia sofrido uma derrota, que ele vingou pouco mais de um ano depois. Após a luta, falando ainda no octógono, Jan, claro, não perdeu a chance de cutucar ao Jamain Sterling. Ele disse Mas tem um ponto importante nessa fala que eu acho que a gente também não pode ignorar. Por mais que a lógica dite que a próxima luta vá ser mesmo a revanche entre Piotr e Jan e ao Jamain Sterling, não acho que dá pra gente cravar que é isso que vai acontecer. Isso porque Sterling, que inclusive lutaria nesse evento contra o próprio Jan, se recupera de uma cirurgia, e se tem algo que o UFC não anda tendo com o campeão ultimamente, é paciência. Por isso mesmo, eu não ficaria nem um pouco espantado se TJ de Lachau, que também se recupera de uma lesão, ficasse pronto antes e ganhasse o title shot contra o Piotr e Jan, mesmo que seja pra uma defesa de cinturão interino. Pelo lado de Senhagen, claro, muita decepção com a chance perdida, mas ao mesmo tempo, ele deu um discurso bastante sóbrio, em que mostra que o caminho não acabou. Pelo contrário, tem muita água pra passar ainda debaixo da ponte. Ele disse, Ele foi melhor nessa noite, eu senti que eu não fiz o suficiente pra vencer. O Jan é um lutador fantástico, e é por isso sempre que eu quero lutar contra os melhores, pra, mesmo caso eu não vença, eu poder aprender com as lutas. E realmente, Senhagen, pelo menos na minha percepção, hoje você tem muito a aprender, pois lutou com o melhor peso galo do mundo atualmente. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do Piotr Jan sobre o Corey Senhagen, e também quem você acha que vai ser o próximo adversário dele. Vai ser o TJ de Lachau, vai ser uma revanche contra o All Diamant Sterling, e por quê? Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Ah, se você puder dar um like no vídeo, ajuda bastante. O algoritmo do YouTube tá dando muito valor no like, então ajuda a espalhar a palavra do sexto round aí, beleza? A gente tem mais outras três resenhas sobre esse card do UFC 267, e elas vão aparecer aqui do lado, e também você pode ir na aba vídeos do canal do sexto round no YouTube pra acompanhar tudo. A gente vai falar da vitória do Glover Teixeira, que se tornou campeão mundial, eu já fiz essa resenha falando do Piotr Jan, também a vitória de Islam Mahashev e de Hamza Kimaev, beleza? Valeu, um abraço e até mais!